A gente vê que hoje a gente já tem uma convergência maior de decisões do TST e do próprio Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a respeito à lei das franquias e a tanta segurança jurídica que o mercado procura nessa relação empresarial, elas são muito importantes. Então, assim, hoje a gente vê com bons olhos, nos últimos seis meses, a gente vê um avanço importante nessas decisões.